Após ocorridos fatos, me contataram e eu já os coloquei à disposição da Justiça. O fato deles estarem se entregando hoje foi só uma questão de organização para buscas deles, mas é desde ontem que a Defesa já colocou eles à disposição da Justiça. Só não se apresentaram antes por conta da organização para deslocamento de irmos ali ao encontro deles. Mas imediatamente eles já entraram em contato com a Defesa, a Defesa já tomou providências mediante protocolo de documentos e aí só organizou para poder buscá-los. Depois de terem foragidos, depois de praticar um crime com violência, onde motivou a morte de duas pessoas inocentes, as duas pessoas, mãe e filho, foram encontrados em uma região de mata que fica aproximadamente 200 quilômetros de Peixoto de Azevedo. Nossa equipe de reportagem acompanhou a equipe de policiais da Polícia Civil de Peixoto de Azevedo, juntamente com a advogada dos dois acusados. E depois de andar por estradas ermas e uma verdadeira força-tarefa, foi possível fazer a localização desses dois acusados. Mãe e filho então foram encontrados nessa casa que fica em uma fazenda, como eu disse, aproximadamente 200 quilômetros de Peixoto de Azevedo, sentido a MT-322. Aqui duas equipes de policiais, as viaturas descaracterizadas com os policiais, chegaram e na localização eles estavam nessa residência, onde inclusive só foi possível fazer essa localização porque os dois acusados entraram em contato com a advogada que foi acionada e a polícia para fazer a rendição dos dois. Os dois estão aparentemente abatidos porque aqui na casa, sem mantimentos, inclusive no momento que a polícia chega e dá voz aí de prisão aos dois acusados dessa chacina, que acabou chocando não só o município de Peixoto de Azevedo, eles saíram de dentro da mata, desconfiados, apreensivos. Agora eles foram capturados, eles que estavam sendo já considerados foragidos da justiça. Os dois aparentemente bem abatidos, onde segundo informações no local, em conversa com a delegada doutora Ana, que está respondendo pelo município de Peixoto de Azevedo, eles disseram que estavam escondidos e temiam pela sua integridade física. Então, para não ocorrer algo pior, eles resolveram se render à justiça. Eles não ofereceram nenhum tipo de resistência, até porque estão abatidos. Durante a conversa foi questionado o veículo no qual eles fugiram de Peixoto de Azevedo após o crime, que é um veículo caminhonete Ranger branco e também foi questionado a questão das armas que eles utilizaram para praticar esse crime, nessa chacina registrada no final de semana aqui em Peixoto de Azevedo. Nossa equipe de reportagem acompanha a condução dos mesmos. Nesse momento está sendo feita ali a checagem. Eles já estão sendo orientados até pela advogada de defesa, a doutora Angelita, que acompanhou a equipe de reportagem e foi por meio dela que eles entraram em contato para poder fazer a sua rendição. Nesse outro local aqui, os policiais fazem uma varredura na tentativa de encontrar não só o veículo, que foi negado por eles, bem como também as armas que foram utilizadas. Então foram várias horas, muitas estradas percorridas. É uma verdadeira força-tarefa para chegar nesses dois acusados que agora já são detidos, possivelmente já tem aí a prisão preventiva decretada pela delegada doutora Ana de Peixoto de Azevedo em alta floresta na noite de ontem. O terceiro e o quarto envolvidos foram presos. Eles acabaram sendo presos em alta floresta, onde tentaram também foragir. Saber a situação ao pé da letra, como eles dispersaram, como eles chegaram nesse local, é uma outra questão. Eles vão ser ouvidos, conduzidos ao município de Peixoto de Azevedo, pela equipe de policiais que já está aqui no local. Eles aparentemente aí abalados, desestruturados, até porque foi um crime que chocou todo o município de Peixoto de Azevedo. Teve uma repercussão muito grande, inclusive nacional. E para os policiais seria uma questão de honra fazer a localização e a prisão desses três envolvidos. Na verdade, no inquérito, uma quarta pessoa também foi envolvida, mas as imagens mostram aí esses três diretamente envolvidos, que invadiram a residência desse empresário e também garimpeiro de Peixoto de Azevedo. E no ato de fúria, foram disparados vários disparos de arma de fogo de grosso calibre, inclusive uma espingarda calibre 12, onde vários estilhaços destruiu parte da casa e acabou ceifando a vida de duas pessoas idosas, inocentes, que estavam ali confraternizando durante a tarde de domingo e acabou sendo vítimas desse crime violento praticado, que chama a atenção aí pela mãe e o filho, que é um médico que atende no município de Peixoto de Azevedo. É o Bruno, ele é um médico, um profissional que se formou, trabalhou em Peixoto de Azevedo numa época, foi para o estado de São Paulo, retornou à cidade para dar continuidade ao seu trabalho e acabou sendo envolvido, acabou envolvendo aí nesse crime. A mãe dele também nesse ato de fúria foi aí, participou desse crime. Nesse momento, os dois, aqui está o doutor Bruno e ali a mãe dele, sendo conduzida com a sua integridade preservada. A partir desse momento, a gente sai dessa área de mata, vamos até o município de Peixoto de Azevedo, onde vamos falar com a delegada, com a advogada de defesa dos dois acusados e saber mais detalhes com relação a esse desfecho desse crime estarrecedor, onde foi aplicada ali uma violência, uma questão de fúria no município de Peixoto de Azevedo. A gente volta com mais informações até a sede do município, na delegacia de polícia civil. Sim, na verdade, essa ação não começou hoje. Nós estamos há praticamente duas noites sem dormir, incansáveis, desde que o crime aconteceu na tarde do domingo, aqui no centro de Peixoto de Azevedo. A partir do momento em que nós tivemos notícia da ocorrência desse crime, as diligências foram iniciadas, eles foram identificados, uma vez que há câmeras no local, foram prontamente identificados e as diligências se iniciaram com o objetivo de localizá-los. Primeiramente, passamos toda segunda-feira em buscas, às noites de domingo para segunda e de segunda para terça-feira. Nós tínhamos notícias de que eles haviam se separado, de que o grupo havia se separado. Por isso, foi primordial e crucial o apoio, a colaboração de todos os policiais civis que foram envolvidos nessa ação. Foi uma das maiores ações dentro da polícia civil, que eu já participei, com policiais de Paranaíta, policiais de Alta Floresta, policiais da Delegacia Municipal de Guarantã, policiais da Delegacia Regional de Guarantã do Norte e policiais da Diretoria de Inteligência de Cuiabá. Além dos nossos valorosos policiais aqui de Peixoto e de Azevedo, que também iniciaram todas as diligências e conseguimos aí lograr êxito na prisão dos suspeitos. Meu profundo agradecimento a cada policial civil, que está praticamente sem dormir desde domingo, para que a gente tivesse êxito nessa ação. Verdadeira força-tarefa foi desempenhada hoje para poder localizar e fazer a prisão desses acusados. Sim, foi uma força-tarefa. A gente não conseguiu nomear como operação, que é o que a gente faz, que é o que nós fazemos, geralmente, na polícia civil, porque estávamos todos empenhados em buscar os suspeitos. Não havia, eu sei que às vezes nós também não atendemos vocês em alguns momentos, mas porque nós temos poucos policiais, o efetivo é restrito, nós precisamos empenhar todos nas diligências, inclusive eu estava presente para compor equipe, e nós fazermos tudo isso da melhor forma possível, na maior segurança possível. Eles não ofereceram resistência? Não, não, eles não ofereceram resistência. Nós sabíamos que eles estavam naquele local, íamos sair com a equipe já em direção àquela fazenda, porque é uma propriedade deles, eles foram localizados, só para a gente esclarecer, eles foram localizados em uma propriedade rural, que é de propriedade da família, a mais ou menos 160, 170 quilômetros aqui de Peixoto de Azevedo, dos quais entre 55 e 60 quilômetros de chão, de estrada de chão, só os dois estavam no local, não foram encontradas as armas, nem a caminhonete Ranger que foi utilizada na empreitada criminosa. E, por isso, as diligências e a investigação ainda continuam, nós não paramos por aqui, prendemos os suspeitos, no entanto, temos ainda algumas diligências a realizar. O que acontece a partir de agora? Nós vamos comunicar a prisão preventiva deles, realizar interrogatório e comunicar ao Poder Judiciário que vai realizar audiência de custódia. Nesse deslocal? Eles só podem falar na presença dos advogados, lá informalmente também não quiseram falar, eu ainda não fiz os interrogatórios deles aqui, então eles vão ter um tempo para conversar com o advogado, que é direito deles, e, posteriormente, a gente vai realizar um interrogatório. Aí eu não consigo afirmar, a gente vai ver como que as coisas vão acontecer. Eles eram considerados foragidos e já tem a prisão preventiva decretada? Sim, eles já eram considerados foragidos. E já estavam em flagrante porque as diligências foram ininterruptas, mas alguns dos suspeitos têm a prisão preventiva decretada. E aí E aí Obrigado.